MESTRE DO CODE 2 anos de canal, gurizada É, mano, o tio Messi tá ficando velho no YouTube, gurizada Parece ontem, mano, que eu comecei a trazer vídeo Mas aí a gente tá 2 anos já Não foi fácil chegar até onde eu cheguei Foram mais de 700 vídeos Pra falar a verdade, esse aqui deve estar sendo o vídeo 783 Velho, é muito complicado ter tudo isso de vídeo Dificilmente você vai achar um canal Com o tempo de canal que eu tenho E com os inscritos que eu tenho ter tanto vídeo no canal Então isso aí só mostra o quanto eu me esforcei pra crescer aí no YouTube Então não foi à toa que eu consegui chegar aí a quase 30 mil inscritos Que é o que a gente tá hoje E eu também quero agradecer a vocês, mano Se eu tô postando esse vídeo aqui, cara Pode ter certeza que é por causa de vocês Porque como muitos sabem eu não vivo do YouTube O YouTube não me paga pra mim viver dele Então eu faço porque eu gosto E a motivação, já que com dinheiro seria a motivação Eu não tenho, a motivação maior é vocês, galera É vocês deixar o like É vocês deixar o comentário Sempre dar aquele feedback bom nos vídeos É isso que dá motivação pra continuar, gurizada Apesar de nesses últimos dias aí Eu não tá postando muito vídeo, gurizada É porque eu tô meio desanimado, cara Pra quem não sabe eu cheguei no Prestigio Master já no Black Ops 3 Então eu dei uma desanimada de jogar o jogo E com COD em geral, né, cara Não tenho mais aquela vontade de jogar BO2 e tal Mas isso é com o tempo, né, cara Já faz muito tempo que eu jogo Então acaba aí que de vez em quando a gente dá uma desanimada Vocês sabem também que eu tô passando aí Por alguns problemas aqui em casa com meu pai Então eu tenho que ficar em casa cuidando dele o dia inteiro Ele não pode ficar andando sozinho por aí Então sempre quando ele vai fazer alguma coisa Eu tenho que ficar na volta vendo o que ele tá fazendo Então isso sempre acaba atrapalhando um pouco A gente tá trazendo vídeo aqui pra vocês Então espero que vocês entendam aí Eu não tô postando vídeo direto no canal Mas eu prometo que assim que as coisas melhorar Eu vou voltar Inclusive aí, no final desse ano aí A gente vai ter aí o novo COD, né O Infinity Warfare E também vai ter COD 4 Então eu vou tentar me esforçar novamente aí No lançamento do COD Eu ainda não tenho dinheiro pra comprar Não tem nenhuma loja pra me patrocinar também Então eu vou ter que juntar uma grana aí Pra poder comprar Pra poder trazer aí um conteúdo bacana pra vocês Então espero aí que a gente consiga bater a nossa meta Falando em meta, velho Pra quem já é um pouco mais antigo no canal Deve se lembrar Que mais ou menos lá em novembro Assim do ano passado Eu fiz um vídeo falando sobre as metas do canal Pra quem não sabe No ano passado a gente conseguiu bater a minha meta Que eu postei falando que seria 10 mil inscritos Pra terminar o ano passado E a gente conseguiu A gente terminou o ano com mais de 15 mil inscritos Então a gente conseguiu passar bem a meta Eu não pensei que ia chegar nem a 10 10 mil inscritos seria uma meta alta já E pra esse ano de 2016 Eu botei uma meta mais alta ainda Que era terminar o ano com 50 mil inscritos A gente tá aí com 30 mil quase Então a gente tem aí Mais 6 meses aí pra conseguir 20 mil inscritos Vai ser difícil Mas eu creio aí que se eu me esforçar bastante No lançamento desse COD A gente consegue De janeiro até esse mês que a gente tá agora Eu ganhei 10 mil inscritos Então mais 6 meses Se eu ganhar mais 10 Eu vou terminar com 40 E creio aí que quando lançar o COD Eu ganho mais inscritos ainda, né Trazendo um conteúdo bacana Vou me esforçar, prometo pra vocês Pra trazer um conteúdo legal E outra coisa, galera Eu quero fazer umas pequenas mudanças Aqui no canal, gurizada Pra quem não sabe também, velho O YouTube aqui eu tenho um sonho Que é de chegar a 100 mil inscritos um dia, velho Só que com o COD, gurizada É muito difícil, velho Você pode ver aí No Brasil que praticamente não tem nenhum canal Com mais de 100 mil inscritos Que é focado em COD Tem o Hayashi Tinha o Adolfo Saco, o Adolfo mudou também o canal dele Pra FIFA, né, cara Ele focou o canal dele mais em FIFA agora O próprio Funk Black Cat também Que o canal dele era mais de COD Ele traz outros jogos O BRQS Edu também Que quando começou O canal dele era com COD Então pra vocês verem, velho Que com COD aí é bem difícil E eu quero dar uma mudada Pra trazer uns jogos variados pro canal Mas calma Não vou trazer Minecraft Não vou trazer GTA Eu vou trazer alguma coisa que seja semelhante A COD, né, cara FPS Tipo o Rainbow Six Que é um jogo que eu tô jogando bastante ultimamente Tem o Battlefield Zoom aí Que vai lançar aí Que talvez aí se eu conseguir dinheiro Eu compre Como eu falei Não tem nem dinheiro pro COD desse ano ainda Mas eu pretendo comprar Nem que seja depois do lançamento Comprar o Battlefield 1 também E tem um jogo que eu quero muito Mas muito comprar mesmo Que vai ser o Titanfall 2 Pra quem não sabe O Titanfall 1 Ele era exclusivo da Microsoft Então Só pra galera que tinha Xbox Mas foi um jogo que me chamou atenção E agora que ele vai sair pra Play 4 Eu pretendo comprar E se eu comprar Provavelmente terá vídeo aqui no canal Então Eu espero que vocês me apoiem, né, galera Porque Só com COD vai ser difícil Mas calma Eu prometo pra vocês Que o canal não vai deixar de ser focado em COD Até porque, galera Eu sou um jogador de COD, cara Eu jogo outras coisas Eu jogo GTA Sim Eu jogo FIFA também Mas são jogos que eu jogo casualmente Que eu jogo lá de vez em quando E COD não COD Eu acabo jogando direto Todo dia Praticamente, né Fora esses últimos dias aí Que eu tô meio desanimado Mas COD é o jogo que eu sempre vou jogar Então sempre vai ser focado nisso Mas pra mim conseguir, galera Realizar o meu sonho E realizar esse projeto Que eu tô falando também pra vocês De trazer outros jogos Eu preciso do apoio de vocês, curiosidade Porque vocês estão aqui Eu sei Que é pra assistir COD Mas se você não apoiar Outros jogos no canal Dificilmente eu vou crescer E realizar o meu sonho Então peço que você que gosta de mim, cara Dê o apoio também Quando eu trazer outros jogos aí no canal Pra gente ver se a gente consegue terminar o ano Com 50 mil inscritos E futuramente aí Realizar o meu sonho De chegar a 100 mil inscritos Que vai ser muito foda Então galera O vlogzinho era esse Era pra agradecer vocês Eu quero pedir demais Eu quero pedir demais Que vocês continuem apoiando Vamos tentar bater 500 likezinho Nesse vídeo aqui Normalmente aí os vlogs Batem mais like Porque vocês gostam de ver Esse meu rostinho Like a voz aqui Só que não, né Mas os vlogs normalmente Batem mais like Que o normal Então deixa aquele like Pra tá ajudando aí Beleza? Então é uma zareza, galera Se você gostou Deixa aquele like O favorito pra ajudar A divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui E vamos ver aí Se a gente consegue bater Nossa meta de 50 mil inscritos Até o final do ano Conto com o apoio de vocês Como eu falei Eu tô aqui até hoje Esses dois longos anos É por causa que vocês Me deram motivação pra continuar Espero que vocês continuem Me apoiando aí Pra mim nunca parar De trazer vídeo aqui pra vocês Beleza? Eu sei que o meu legado No YouTube já deixei Já deixei meu legado Aqui no YouTube Muitos de vocês aí Talvez quando você tiver Seu filho Vocês vão se lembrar Que assistiu o meu vídeo Então eu fico muito feliz Por causa disso É isso aí gurizada Conto com o apoio de vocês aí É nóis Valeu Falou